Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. E nós vamos direto ao Palácio Planalto para saber mais informações sobre a agenda lá no Palácio. Quem tem as informações para a gente é a repórter Thaísa Dias. Oi, Thaísa. Olá, Leandro. O presidente Michel Temer se reuniu hoje pela manhã com integrantes do Conselho Nacional do SESI, o Serviço Social da Indústria. Esta é a quinta reunião com integrantes do Conselho. Esses encontros têm sido periódicos. Hoje participaram representantes de federações das indústrias dos estados de Rondônia, Mato Grosso, Roraima e Tocantins. Na abertura dessa reunião, o presidente Michel Temer fez uma avaliação positiva dos encontros. Estabelece uma integração, uma interação do governo com as classes produtoras, as classes empresariais. Mato tem sido muito útil para o governo e suponho, pelo menos as notícias que eu tenho, é que tem sido útil para aqueles que têm comparecido a estas reuniões. Depois desse encontro com o Conselho do SESI, o presidente Michel Temer recebeu o presidente da Confederação Nacional da Indústria, CNI, Robson Braga. E também está na agenda de hoje uma reunião com o ministro dos Transportes, Maurício Quintela. Leandro, é com você. Obrigado, Thaís, pelas suas informações. E olha, o presidente Michel Temer sancionou a lei que regulamenta a divisão das gorjetas, a medida entre vigor nos próximos dois meses. A lei considera como gorjeta não só o que é dado espontaneamente pelos clientes, mas também o valor cobrado pela empresa que já é destinado aos garçons. Os empregadores devem anotar na carteira de trabalho e no contra-cheque, tanto o salário fixo quanto o percentual recebido e a média dos valores das gorjetas dos últimos 12 meses. Se depois de um ano o empregador parar de cobrar esses extras, o valor médio das gorjetas deve ser incorporado ao salário dos garçons. As empresas que descumprirem os acordos de pagamento estão sujeitas à multa. Uma palavra com o mesmo sentido em vários lugares. O Palácio do Itamaraty está com uma exposição sobre expressões comuns em vários idiomas. A exposição tem como base um estudo do embaixador Sérgio Corrêa da Costa, publicado no final da década de 1990. Na exposição, o conteúdo do livro é misturado a outras formas de linguagem, como imagens e vídeos. São palavras que aparecem em diferentes línguas, mas não perdem o sentido original. A exposição está aberta ao público até o dia 13 de abril. O ministro das Relações Exteriores, que participou do evento, disse que seguirá as políticas do seu antecessor José Serra. Entre as prioridades estão o fortalecimento do intercâmbio comercial e a cooperação com países vizinhos na área de defesa e segurança. Desenvolver o comércio exterior, a presença do Brasil de todos os fóruns globais, nossa promoção comercial, especialmente aqui no Mercosul e na América do Sul, a busca de uma integração efetiva da América do Sul. São temas permanentes no Brasil. Segurança, aqui no Hemisfério Sul, o ministro Serra iniciou uma iniciativa, iniciou um processo, um trabalho junto com o ministro Júlio e com o ministro da Justiça para uma cooperação entre os países, visando a segurança das fronteiras, um tema importantíssimo para o Brasil. São linhas de ação que já foram traçadas e nós vamos seguir. O ministro Aloysio Nunes lembrou ainda que o governo brasileiro está empenhado na consolidação do Mercosul. Hoje existe uma convergência de pensamento entre os governos do Brasil, da Argentina, do Paraguai e do Uruguai, que são sócios fundadores, membros fundadores do Mercosul, no sentido de fazer do Mercosul realmente uma área de livre comércio. Eliminar as barreiras, que são barreiras tarifárias, barreiras regulatórias, barreiras fitossanitárias, que hoje atrapalham esse comércio. E abrir o Mercosul para outros acordos com novos blocos ou novos países. Por exemplo, agora nós estamos trabalhando muito intensamente num acordo Mercosul e União Europeia, que está indo muito bem. Uma nova forma de cultivar e comercializar produtos orgânicos e agroecológicos vem fazendo sucesso. É uma parceria entre produtores e consumidores, que vai do plantio até a gestão e distribuição de alimentos. Essa é a proposta das comunidades que sustentam a agricultura, as chamadas CSAs. Vamos ver na reportagem. Produtor de orgânicos há mais de 20 anos no Distrito Federal, Idalércio resolveu, em 2015, fundar a primeira CSA na região. Ele deixou de vender para intermediários e passou a contar com a participação de consumidores para a organização e o financiamento de sua produção. A mudança deu certo. Eu comecei com uma propriedade única, né? E hoje a gente está ampliando para já três propriedades. A gente fica já sabendo que os recursos já estão certos, a gente fica com mais audácia de fazer investimento. Atualmente, Idalércio já atende 53 famílias. Todas recebem semanalmente uma cesta com uma variedade de hortaliças, legumes, verduras e frutas livres de agrotóxico. O projeto das comunidades que sustentam a agricultura surgiu na Alemanha no final do século XIX. A iniciativa tem como base a agricultura solidária. Hoje, no Brasil, já existem mais de 70 comunidades do tipo. Só aqui no Distrito Federal, são 23 unidades com o compromisso de uma produção orgânica e sustentável. É uma parceria entre o agricultor e esse grupo de consumidores. Quando é formada uma CSA, o agricultor faz um levantamento dos custos e os consumidores também trazem as demandas de que tipo de alimento, quantidade. Então, é feita uma planilha com os custos e aí cada família tem uma cota. Incentivar ações voltadas à agroecologia e à produção orgânica de alimentos, como a CSA, faz parte de uma política nacional do governo. O Brasil Ecológico começou em 2013 e está no seu segundo ciclo. No novo plano, estão previstas 194 iniciativas, que incluem a ampliação do acesso à água e às sementes, o aumento das compras governamentais de produtos orgânicos e também a ampliação do acesso dos consumidores a alimentos saudáveis. É super importante, porque é uma outra relação de consumo, uma relação de valorização do agricultor familiar. A própria agricultura, o desenvolvimento da agricultura urbana e periurbana, das pessoas se aproximarem mais, não só a questão da alimentação saudável, mas toda a questão social que envolve o agricultor. É uma coisa muito bonita de se ver. Um dos grandes benefícios do CSA é justamente isso. Se eu ver uma interpéria aqui dentro da chácara e eu ter a produção toda perdida, o CSA não vai deixar de dar aquela contribuição mensal, e sim, eles vão continuar patrocinando para você para reerguer a produção. Então, é um novo conceito social, inclusive. Nós ficamos por aqui, voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Uma ótima tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Ok.